Salve galera, beleza? Tudo bem com vocês? Marcela Pontes aqui, mano, trazendo mais um vídeo de Free Fire Hoje dia 26 de outubro, mano, atualizou, tô gravando esse vídeo, 26 de outubro, na madrugada E aí, né, atualizou aqui, mano, o Free Fire com os eventos do Halloween, cara E a chegada da M, daquela nova arma, a M, eu esqueci o número dela, depois eu falo lá quando apareceu ela ali no mapa Tô tentando entrar aqui, mano, mas também tá dando um BO aqui, não sei se é na minha internet ou no meu Free Fire Que tá demorando pra caramba pra entrar, então, mano, chegou a nova arma e a granada camuflada, cara E a gente vai tá testando ela aqui, também atualizou o arma royale pra essa arma que o meu bonequinho tava segurando ali Não sei se vocês já viram, e tá aqui, mano, festa do Halloween, abracadabra, quero todos os prêmios Então hoje a gente vai tá resgatando no pré-registro aquela cabeça de abóbora Vai ter o modo especial, que é o modo cabeça de abóbora, onde a gente pode tá tendo a chance aí de ganhar A skin do pet, aqui do pet cachorrinho lá, homem de ferro Vai ter pra gente coletar os tokens, né, aqui, quando você matar alguém e tal Isso aqui, mano, sobre esses tokens, eu vou tá fazendo um outro vídeo pra liberar amanhã Hoje ainda, né, 6 horas da manhã Então se inscreve e ativa as notificações pra você não perder esse vídeo, onde eu vou tá mostrando Onde você vai achar, quais os lugares que dropam mais, tá beleza? Vai tá aparecendo isso aqui, mano, que eu vou tá fazendo em outro vídeo Porque agora são exatamente 1 hora da manhã e ainda não liberou tudo, só liberou algumas partes Mas eu resolvi logo trazer aqui pra quem tá aí na madrugada e quer curtir e quer saber como é que funciona, né Principalmente quem quer conhecer aí os novos itens, beleza? Então tá aqui, mano, é, é, vamos fechar esse aqui, o resgatar os prêmios A loja misteriosa aí, com desconto de até 90% Essa loja misteriosa aqui não vai ver nem sequer a cor do meu login Que eu não vou entrar nela porque 60% pra mim é muito pouco, né, entendeu? Eu acho muito pouco, então por isso que eu não vou entrar mais nela Não tem nada que me interessa, eu acho essa skin horrível Então eu não vou pegar ela não Boa sorte aí pra quem tentou e pra quem conseguiu Vamos lá, 40% de desconto no Sorte Royale Isso aqui eu já tinha falado que ia acontecer no evento do dia 26 de outubro, né Que é 40% lá no Sorte Royale em todos Inclusive eu acho que até na incubadora eu acho que deve tá esse desconto também, tá? Não tenho certeza, mas tá aparecendo aqui o desenho, é porque deve tá, né Vamos lá, e a recarga da granada abóbora Mano do céu, que demora pra chegar aquela mochilinha do vampiro lá A mochila do mocego Eu tô tão ansioso por ela que na gringa ela já chegou, já saiu, já saiu Chegou de novo, já saiu E pra nós aqui ainda não chegou aquela mochila, mano Tá? Então veio aqui na recarga, no programa de recarga Que vai do dia 26 até o dia 30, ou seja, 4 dias só aí desse evento de recarga Onde você recarregou no diamante, você ganha um voucher Um ticket esqueleto maligno pra incubadora E pra incubadora não, né Pro Royale especial E com 500 diamantes você ganha a granada aqui, ó Granada de Halloween, mano Bonita ela, achei bem bonita, assim A construção dela é legal, não sei como que é a animação dela Talvez depois a gente dá uma olhada lá, vê se ainda acha E com 1000 diamantes você ganha 3 dados especiais, praticamente, né Que é 3 antídoto pro pacote aberração Eu já peguei ele, achei ele horrível também, mano Meu Deus do céu Se ele ficasse pelo menos parecido com esse aqui, mas ficou feio demais E aqui a M4A1 Caveira Flamejante Que eu fiz um vídeo hoje cedo, né Mostrando ela aí no servidor da Indonésia e tal Muita gente perguntando Galera, sobre como entrar no servidor da Indonésia Comenta aí embaixo se você quer aprender como é que faz É um jeito bem simples, cara Mas eu posso estar gravando um vídeo E ensinando aí passo a passo como você fazer a sua conta no servidor da Indonésia Pra você estar acompanhando lá as novidades também Vendo as coisas bacanas que tem lá E passando raiva que nem eu passo quando eu vejo os preços lá Que são bem mais baratos do que aqui no Brasil Vamos mais pra frente, galera Vamos lá Então vamos ver aqui, ó Eu já tô com ela aqui, ó A M4A1 Flamejante Peguei ela É uma arma bonita, mano Vou aqui no cofre A minha é temporária Peguei só de 24 horas Que a Garena tá me abençoando Aliás, não é aqui não É aqui em coleção, né Vamos ver aqui na coleção Armas Ela é aqui é uma M4A1 Aqui, ó Ela é bonita, mano É muito bonita Eu achei legal ela O efeito dela aqui, ó Como eu mostrei naquele outro vídeo Eu achei legal, tá E aqui o personagem segurando ela Ficou legal, mano Gostei E a chegada das armas, né Deixa eu ver onde é que a gente pode ver elas Acho que aqui dá pra gente ver Acho que aqui deve ter ela É aquela nova Né, espingarda Deixa eu ver aqui, ó Deixa eu ver se tem ela aqui Não, é 1873 Isso aqui é a grandona É, não tem ela aqui não, hein, mano Ela seria Armas especiais, será? É, não tem ela aqui mesmo, não Não tem ela aqui, tá Mas a crossbow A gente já viu, né Então vou ter que mostrar no vídeo aí pra vocês A nova arma E também é A nova granada A granada camuflada Beleza? Então bora pro vídeo aí da partidazinha Pra eu mostrar pra vocês Como é que ficou ela Beleza? Então bora nessa Então galera Eu tô aqui já com as duas novidades Aqui, a principal novidade, né Que é essa Essa mini 12 aí Só que a desvantagem que eu achei nela, mano É que ela só tem duas Dois tiros, né Essa arma que tá aqui, ó Deixa eu mostrar aqui pra vocês Essa aqui, ó Tá aqui na minha mão Tá É a M Vamos ver que é o nome dela É a M1887 Uma espingarda cano duplo Com grande poder de fogo Também tem um alcance Levemente maior Do que as outras espingardas No caso, as espingardas de mão, né Tipo aquela Mini 12 que o pessoal tanto usa, né E aqui nas costas dela aqui, ó Ela fica bem bacaninha Vou dropar ela aqui no chão Pra vocês verem como é que ela fica aqui no chão Olha aí Deixa eu ver se vai aparecer ela ali Aqui tá ela aqui, ó Deixa eu pôr a outra arma aqui Pra gente mirar aqui nela e ver de perto, ó Essa aqui é ela aqui no chão É bem interessante o jeito dela Olha ela aqui Vamos pegar ela Na mão Ela é bem bacana Vou ver se eu acho alguém aqui Se eu não morrer primeiro Pra tentar dar um tiro neles aqui, tá Qualquer coisa eu corto aí o vídeo já Coloco já lá onde aparece Atirando nos caras, mano Ó Diferente dessa aqui, ó A M1873 Vamos ver aqui na mão Essa aqui é ela E essa aqui é a pequenininha Ó o cara chegando aqui Lá vai ele Tadinho Não vai nem saber o que foi que pegou ele Olha só Vamos correr atrás dele Cara, ele tá com aquele também E no furo, hein A minha tá no furo também Mas a dele parece que tá mais Caraca, não deu, mano Ah, que dó Vou atrás dele, mano Deixa eu recarregar aqui Opa Caramba Quero matar ele Com a minha 12zinha pequena Aqui, hein Oi Sai daí 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 E outra coisa Que eu ia mostrar pra vocês Cara Deixa eu só relar um kit aqui, né Sai daí Agora deixa eu pegar aqui Uma Uma dessa granada Que ele tinha aqui Eu já tenho aqui Vou pegar mais uma dessa aqui A granada camuflada Que é uma outra novidade Que chegou com essa atualização, né Então eu vou mostrar aqui Pra vocês A granada camuflada Como que ela funciona Deixa eu chegar aqui No safe Vou mostrar pra vocês Aqui Muita gente já deve ter visto Os vídeos dos servidores avançados Muita gente fez vídeo No servidor avançado Inclusive eu mesmo Fiz vídeo no servidor avançado Ela funciona assim Você lança ela aqui Ela funciona por dois minutos Então ela vai ficar ali Tá vendo Olha lá como que ela fica Tá vendo lá Ela fica ali tipo simulando Como se fosse alguém Então se o cara Estiver passando lá E o cara ver Essa granada camuflada Aí O que que acontece O cara vai dar uns tirinhos Nela achando que É uma pessoa Até porque Ela fica mira vermelha Quando você passa nela Tá vendo E ela dá uns tirinhos Você viu ali O foguinho saindo É um tirinho Que ela fica dando Ali de vez em quando Ela dá uns tirinhos Vamos ver se a gente pega Aqui a hora que ela dá um tiro Deixa eu ver Olha lá viu E ela tem uma M60 na mão Você tá vendo aí Ela fica apontando uma M60 E aqui atrás Tem uma Uma MP5 Mano Essa é a granada Camuflada E ela fica aí por dois minutos Você pode ir embora É o mesmo tempo Da mini torreta Né Eu ainda não vi Se nessa atualização Agora De hoje Do dia 26 26 de abril Que veio aí Os eventos Halloween E tal Eu não vi Olha lá Como que ela fica lá Não vi se veio A mini torreta Então ela fica vermelha Se o cara atirar nela Vai destruir ela Entendeu Mas se o cara atirar nela Também O que que acontece Você vai ver no mapa De onde atirou Né E com isso Mano Você pode Pode Tocaiar o cara Pode dar a volta Por ele Né É Vou deixar uma outra aqui Aí essa aqui Eu vou ser mais sacana Vou deixar ela ali E vou ficar bem aqui Olha lá O cara lá no morro Né Você fica aqui de boa Entendeu Olha lá Aí tá dando os tirinhos Quem tá passando Escuta isso aí E acha que é alguém Trocando com o silenciador Tá ligado E aí vai querer matar Aquilo ali E é a hora que a pessoa É Se condena né Diz onde tá a sua posição Você pode ir atrás da pessoa E Descer Ele inteiro Vamos ver Vou colocar mais um aqui Opa Tinha alguém destruindo Um amigo ali Vou deixar esse aqui Olha o cara Tá aqui dentro Olha ele lá Caraca Caraca mano Essa bichinha Tira um Entrei em bruto Olha minha vida Como é que ficou também Pena que o cara Não caiu no golpe Lá Da Da granada Camuflada Eu pensei que o cara Ia cair mano O cara não caiu não O cara foi esperto Eu acho que ele viu Que não era né Aqui não tem ninguém Não Então não compreceu Usar não Tô olhando Pelo rodar Não tem ninguém Beleza Olha só O cara tinha um tanto Por isso que ele não caiu Essas bendita Granada de luz Aqui de novo Olha Três granadas de luz E tá eu aqui Paradão Do lado aqui Da bichinha aqui Cara De um planador Deixa ele ver Esse planador Beleza Duas horas depois Agora Ninguém vai aparecer ali não Vai Para dar um tiro No meu carinho Agora O legal Diz isso aqui É que você pode fazer O seguinte Cara Você pode entrar Na partida Com a mesma roupa Dele Dessa granada Camuflada Aí o que acontece Você fica paradinho Lá mirando Para os lados Sem se mexer E se você se mexer O cara vai ver Que É a granada Camuflada Tá ligado Aí você fica paradinho Ali O cara passa Não vai atirar em você Porque ele vai achar Que é a granada Camuflada E você É só HS Padrão Eu vou tentar Eu vou ver se consigo Gravar um vídeo Fazendo essa trollagem Vai ser muito louco Se conseguir Cadê esse cara Também eu não estou Indo atrás Estou camperando Um pouquinho Embora seja uma casual Porque eu estou querendo Fazer o buia Para ficar bonito Do vídeo Né Será que não Ah lá está Um lá Escondeu legal lá Atrás do giro Já era Mataram ele O cara roubou Minha kill Deixei o cara Meadão Vai estar aqui Para cima Ah Sério Ah O ruim dela É isso Ela demora Para recarregar Poxa Vacileira Para não ter matado Ele no silencioso Eu queria matar Na arminha Né mano Então não deu O ruim dessa arma É isso É a recarga Dela Vocês viram que Eu dei dois tiros Só que ela recarregou Claro que eu também Errei o tiro na cabeça Né Mas é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Do vídeo E eu ainda não achei Os outros itens Porque ainda não deu horário Agora que é uma hora da manhã Então ainda não está Liberado Só a partir das quatro horas Que vai liberar Aqueles outros itens Lá para a gente coletar Para ir no mapa Então Por volta das seis horas Vou estar liberando Outro vídeo Já mostrando aí Os pontos onde você vai coletar aquilo Beleza Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Fiquem todos com Deus E eu fui É o nome que ela tira A menina Essa bichinha é Caraca Essa bichinha Tira É o nome que ela 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 tira